Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Black do Inter. Como você sabe, existem algumas formas de conseguir o cartão Black sem precisar comprar o plano Inter do Gourmet. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, chovendo de perguntas aqui no canal para que eu explique como é que eu consigo o cartão Black do Inter sem ser pelo Inter do Gourmet. Então eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades para você dar o upgrade, transformar o seu cartão em Black. Antes de mais nada, apenas para deixar claro para vocês que o cartão Gold do Inter é a entrada principal no banco digital. Então quando você abre uma conta para poder começar o relacionamento, eles enviam para você, eles emitem o cartão Gold Mastercard Internacional. Logo em seguida começa o seu trabalho com o banco Inter, podendo ir direto ao Black e podendo ir para a versão Platinum. O Inter trabalha com quatro versões de cartões para as pessoas físicas em conta corrente. O Gold, o Platinum, o Black e o Black Win para o alta renda. Além disso, o Inter também tem cartões consignados para empréstimos através do salário de INSS, entre outros da plataforma. E a pessoa jurídica, que também tem o cartão de crédito. Mas nós vamos focar aqui no cartão do Inter na versão Black. Como vocês sabem, para chegar ao cartão Black, existem algumas etapas. Uma delas, que o Inter este ano não fez, é o Inter Week, que é a possibilidade de você fazer um investimento, bater a meta e conseguir o cartão Black. No caso, o seu Gold viraria Black, o Platinum viraria Black, através do Inter Week, que é uma semana de investimentos. No mês de outubro, geralmente acontece. Na última semana de outubro, aconteceria o Inter Week. Este último ano não teve. E nós participamos aqui no canal três vezes seguidas do Inter Week com o Inter. Seria uma possibilidade caso o Inter volte a trabalhar com o Inter Week. São 20 pontos o máximo e 19 pontos o mínimo para poder transformar o cartão em Black. Certo? Nesta condição, o Black seria com seis acessos ao lounge key grátis. Bem, a outra forma é você comprar o Inter do gourmet. O que é isso? É aquele plano de assinatura em restaurantes, onde você compra um prato, ganha o outro grátis. Neste caso, alguns clientes pagam R$350 a R$450, depende da campanha que está sendo feita com o Inter Week. Neste caso, se você tem um cartão Gold, você compra o plano Inter Week e em até sete dias, o sistema disponibiliza para você a opção de solicitar o Black. A outra possibilidade também aí é você que tem um cartão de débito, não foi aprovado no crédito, mas você coloca, por exemplo, R$200 no investimento através do cartão de crédito, pode ser a poupança, cartão de crédito, ou investimento CDB, cartão de crédito, e compra o plano Inter do gourmet por R$350 ou R$450. Comprou o plano e colocou R$200 de investimento, em sete dias o débito ele se transforma em crédito através dos seus investimentos. Então R$200 de crédito no cartão Gold vai habilitar para você em até sete dias a opção de solicitar o cartão Black. Bem, a outra forma é você estar num grupo de amigos, você cria uma carteira de investidor com 20 pessoas no máximo nesse grupo. E este grupo precisa bater R$2 milhões. Então quer dizer que se você entrou com 10 pessoas e essas 10 pessoas bateram R$2 milhões, todos do grupo têm a opção do Black ilimitado. Vamos supor que cada um colocou R$100 mil nesse grupo de 20 pessoas. Nesse caso, os 20 teriam o cartão Black ilimitado também, que é o investimento através do grupo formado em carteira. Também poucos conhecem isso, mas é possível também com o Inter através do grupo formado em investimentos do Inter, até no máximo 20 pessoas. A outra possibilidade é você sozinho investir R$250 mil nos fundos do Inter e solicitar o cartão, neste caso, o Black ilimitado para você e 4 adicionais. A outra possibilidade é você investir a partir de R$1 milhão ou mais, pegar o Black Win e aí também ter 4 adicionais grátis. O Black Win pontua, no caso, era R$1.25, agora ele te dá de pontos a cada R$2 um ponto do programa Loop do Inter. O Black tradicional, a cada R$2,50, ele pontua um ponto no programa Loop do Inter. O Platinum, ele pontua a cada R$5 um ponto no Loop do Inter. E o Gold, a cada R$10,00, ele pontua a cada R$10,00 um ponto do programa de fidelidade Loop do Inter. A cada 6 meses, ele gira e verifica se você fez alguma transação com o cartão. Caso tenha feito, os pontos vão jogando para cima. Ou seja, ele vai lá para frente, vai renovando a cada 6, 6. Então, se você fizer uma compra durante esse período de 6 meses, os seus pontos que vêm assim, 6 meses, jogam para 12 meses. E assim, vai jogando 12, com mais 6 meses, depois com mais 6 meses e assim sucessivamente. Ou seja, os seus pontos podem nunca expirar, dependendo da quantidade de uso que você faz com os cartões do Inter. A versão Platinum do Inter, você pode adquiri-la através do Inter One. Quando você investe R$50.000, você pode solicitar o cartão Platinum do Inter. Quando você faz um investimento através da plataforma e é superior a R$50.000,00, também R$100.000,00, por exemplo, você pegaria o Platinum. Se você fizer um financiamento imobiliário e estiver ativo, também pegaria um Platinum. O Black é a mesma coisa, fez um investimento imobiliário, fez um financiamento imobiliário superior a R$250.000,00, também você poderia solicitar o Black do Inter. E assim sucessivamente. A forma de trazer o Platinum também, seria pela sua renda. R$5.000,00 de renda nos últimos 3 meses, também é possível transformar em Platinum. E o Black, se a sua renda for igual ou superior a R$7.000,00, durante 3 meses consecutivos, o salário caindo no Inter, também é possível solicitar o Black através da sua renda caindo na conta digital do Banco Inter. Então, essas são as possibilidades que você teria de transformar os cartões do Inter através dessas regras que eu acabei de falar para vocês. Não somente através do Inter do Gourmet, mas também dessas outras possibilidades que eu acabei de falar, como trazer o salário, fazer financiamento imobiliário, levar investimentos a partir de R$250.000,00, R$1.000.000,00, 20 pessoas com R$100,00 ou mais e dando R$2.000.000,00 no grupo, você já pode solicitar o Black também do Inter. Bem, Leandro, em que momento que esse cartão do Inter, o Black, vale a pena? Ele vale a pena quando você tem um cartão que é ilimitado. Por exemplo, o cartão ilimitado titular e 4 adicionais. Você poderia usar, ilimitadas vezes, a salas VIP do lounge aqui e também as salas VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. O Inter vai lançar uma sala VIP própria em Guarulhos, Terminal 2, logo do lado ali da sala Go Lounge, a The Lounge, no Terminal 2. E os clientes dos cartões do Inter, provavelmente o cartão Black, vai poder usufruir ilimitadas vezes nas salas VIP também do Inter. O cartão do Inter Black, como eu falei para vocês, no caso esse daqui, ele pontua a cada R$2,50, um ponto no loop. E os pontos do loop você pode transferir para o TudoAzul, onde você teria ali a possibilidade de dobrar a pontuação na jogada de transferência bonificada. Também é possível transformar os pontos em cashback na fatura, elevando maior ainda o seu percentual de cashback na fatura com o loop junto ao programa de utilidade do Inter. O bom dos cartões do Inter é que não tem anuidade nenhuma. E ele não tem anuidade, você não tem que ter aquela preocupação de gastar X valor por mês para poder isentar anuidade, porque ele não tem anuidade nenhuma. Então, seria um cartão considerável para o mercado. O spread do cartão é 4%, o dólar praticado é o comercial. Ou seja, se eu usar fora do Brasil, eu teria essas taxas para poder usar o cartão. Tá certo? Bem, Leandro, vale a pena manter o cartão do Inter nesse momento, então? O Inter é uma jogada legal, porque ele te dá 6 acessos ao Lounge Key, mesmo ele não sendo ilimitado, ele te daria 6 acessos ao Lounge Key. E se você contratou ele através do Inter do Gourmet, vale a pena se você usar o Inter do Gourmet. Como eu uso, para mim vale muito a pena. Quando eu morava em Sorocaba, eu tinha o Inter do Gourmet, que eu fiz aqui ao vivo com vocês na live, para vocês verem como que funciona. Eu não usava em Sorocaba, então para mim não valeria a pena. Aqui em São Paulo, e onde eu moro, todo mundo usa o Inter do Gourmet. Onde eu vou no restaurante, que eu vou falar que é o Inter do Gourmet, eu olho o computador, na hora, você dá aquela olhadinha, você vê a parede lotada do computador, cheio de gente do Inter do Gourmet. Quando você está comendo durante a mesa ali, do lado da mesa, aparece alguém falando o Inter do Gourmet. Então, eu presenciei isso N vezes, nos restaurantes que eu frequento, usando o Inter do Gourmet. E quando você usa o Inter do Gourmet, você acaba batendo essa anuidade, que você pagou a mensalidade do Inter do Gourmet, pelos gastos do restaurante. Ou seja, você compra um prato, ganha o outro grátis, se você fizer isso mais ou menos umas 5, 6 vezes durante o ano, você já pagou a mensalidade do Inter do Gourmet. Porque quando você compra um prato de R$100,00, e só paga R$50,00, você economizou R$50,00. Eu, por exemplo, R$1.230,00 eu mostrei em uma live o quanto eu já economizei com o Inter do Gourmet aqui em São Paulo. Então, vale muito a pena, desde que você use e que você saiba usar. E se você é fã de TudoAzul, é uma proposta legal, porque não tem anuidade, recebe pontos e pode enviar para TudoAzul, é legal demais dar conta. Ou transformar em cashback, você decide o que você quer. Pessoal, está aí para vocês uma análise referente aos cartões do Inter, aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.